Opa, tudo bem? Tingo aqui. Estamos aí agora na nossa décima segunda aula do projeto Android Mobile Commerce Blue Shoes. Primeiro eu quero agradecer o pessoal que está seguindo o projeto aí. Uma coisa que eu estou notando é que ao menos o número de visualização, de compartilhamento, enfim, ele não está caindo, uma coisa que costuma ocorrer, não sei se é com todas as séries de canais no YouTube, principalmente com tutoriais, mas aqui não está caindo, está estável, e alguns pontos até crescem dependendo do conteúdo. Depois é pedir para você se cadastrar na nossa lista de e-mail, para você acompanhar o conteúdo com exclusividade, quem está aqui recebe bem primeiro o conteúdo, e também de se cadastrar aí, de seguir o nosso blog, de se inscrever se você não é inscrito ainda, certo? E enfim, nesse conteúdo, nessa série de vídeos, eu vou estar falando dessa série de vídeos da décima segunda aula do projeto. Outra coisa, se você chegou agora no projeto, nesse vídeo, ah, estou iniciando no Android, então estou conhecendo o projeto agora, vem direto para cá, conheci somente agora o projeto Android Blue Shoes. É preciso que você veja todas as aulas, todas têm vídeos, eu sempre faço o conteúdo aqui do blog com vídeo, então se você está aí no YouTube, sabe que você tem a versão em artigo, a versão em texto, então todas as aulas têm os vídeos, no final do artigo você tem lá a playlist dos vídeos, assista todas antes de você assistir essa daqui, senão você vai literalmente viajar na maionese. Ok? É importante que você faça isso. Lembrando que essa série também é muito boa, né, e muito útil para quem está iniciando no Android, tá? Porque a gente começa lá do protótipo, depois vem criando o projeto e por aí vai, certo? Nessa aula aqui, é mais uma aula que eu evitei de colocar o termo refatorando, refatoração, mas basicamente é uma refatoração. Nós vamos entender o bug do menu gaveta, que foi encontrado aí pelo Alan Lucena. Obrigado, Alan, por ter informado. Eu não sabia desse bug, porque na verdade nem é um bug, né, é uma limitação temporária. Vamos chegar nessa parte aqui da explicação. Vamos também colocar funcionalidade de link de cadastro, que eu literalmente passei batido, né, na aula do... de colocar... na aula da tela de cadastro mesmo, né, de colocar o funcionamento em alguns links. Eu esqueci, né, desse link de cadastro lá no cabeçalho do menu gaveta de usuário não conectado. Vamos corrigir isso. E aí vamos também dar uma olhada no Parcelize, né, que é uma maneira aí de a gente diminuir a quantidade de código de uma das nossas classes de domínio e continuar, obviamente, utilizando a interface Parcelable. Já agradeci, já falei pra se inscrever. Uma outra coisa importante, eu sempre gosto de falar isso, eu vou falar isso em todas as aulas do projeto, não deixe de estudar pelo artigo. A melhor maneira que eu vejo de você aprender o conteúdo, não só dessa série, mas de qualquer conteúdo aqui do blog, é você primeiro estudar pelo artigo a versão em texto, correto? E depois sim, veja os vídeos, porque no vídeo tem sempre alguma coisa que eu tô te dando de dica, alguma coisa que eu fiz, além do projeto, que certamente vai ser útil pra você como desenvolvedor Android ou como desenvolvedor de software. Então não deixe de ver também os vídeos, certo? E outra coisa que eu queria falar é que eu fui perguntado, né, se... eu vou até... não se eu vou até o final do projeto, perdão. Quando que vai acabar o projeto? Qual é a data? Eu não tenho data pra esse projeto. A minha ideia é sim, é ir até o final dele. A gente já tá na décima segunda aula, eu acho que já é... como eu falei, eu tô muito feliz com a audiência do projeto, não tá caindo. Em alguns pontos ela chega até a subir. Obviamente que os primeiros vídeos, eles têm muito mais gente, né, porque tem aquela galera que inicia, inicia, e depois dá uma parada. Mas, assim, da metade pra cá, até onde a gente tá, da aula 6 até aqui a aula 12, né, você vê que não caiu a audiência, isso é muito bom, muito positivo, né, porque, como eu falei, em séries é bem provável que as audiências comecem a cair e chega um ponto que não vale a pena mais você continuar, porque os vídeos têm muito poucas visualizações, muita pouca visualização. E uma coisa que eu quero te pedir, se você tá curtindo o projeto, não deixe de compartilhar, de comentar o que você tá achando, de... você certamente deve conhecer outros programadores Android, né, vou voltar a falar, eu não tenho data final, porque eu tô focado mesmo em apresentar uma parada muito boa, né, que vai ser útil até mesmo pra mim. Eu falei pro... Quando eu fui perguntado sobre isso, eu mandei também como parte da resposta, eu falei pro... Se eu não me engano, foi até o Alan mesmo, o Luciano que acabei de citar, que fez essa pergunta. Parte da resposta é que eu também tô aprendendo coisa que eu não sabia, cara. Né, tem... Obviamente que o mundo de programação é muito grande, principalmente, mesmo sendo o Kotlin Android, que você consegue aí ir pra um conjunto bem mais específico, não deixa de ser muito grande, cara, é muito... Eu acho até impossível você saber de tudo, certo? E aí, enfim, é uma coisa que tá sendo muito útil pra mim também, e eu tô indo no detalhe, assim, mesmo que às vezes seja um conteúdo... Às vezes um conteúdo mais extenso, um conteúdo menor, você tem uma inconsistência aceitável, né, no tamanho dos conteúdos que são apresentados nas aulas, é uma coisa que eu não deixo de ir no detalhe, né, alguns eu coloco até o... o fluxograma pra ajudar no entendimento, certo? Então, é um apelo aí, não deixa de compartilhar, de comentar, ok? De dar dica também, pô, Tiago, melhora isso, melhora aquilo, né? Lembrando que a ideia aqui, principalmente dos meus vídeos, eu gosto muito de mostrar codificando e de falar o que eu tô fazendo, né? Eu sei que a edição não é aquela edição das melhores, certo? Eu procuro só tirar as partes que realmente podem acabar atrapalhando, né, no entendimento do conteúdo, mas aqui eu não vou parar de fazer isso, né, de codificar aqui, pelo menos nesse canal, eu acho, sim, que é uma coisa muito importante, nada contra canais de TI que não mostram muito a codificação, mas aqui a proposta desse canal é isso, a gente realmente mostrar codificando e, obviamente, novamente lembrando, não esqueça da versão em texto, né? Ela também é bem completa e vai ajudar muito no entendimento junto com a versão em vídeo, ok? Então é isso aí, obrigado novamente a galera que tá seguindo, que tá compartilhando, não esqueça de continuar compartilhando, mostrando com seus amigos, eu também vou compartilhar aqui, vamos seguir com o projeto, nossa décima segunda aula, quem tá iniciando, não deixa de vir nesse trecho aqui, o link do artigo, se você tá no YouTube, tá aí no texto, tá na descrição, perdão, é o primeiro link, correto? E é isso aí, vamos seguir com o projeto, vai ser bem tranquilo essa aula, a gente vai seguir esse roteiro aqui, mas não deixa de ser importante, certo? E aí sim, vamos tocar o barco, vamos logo pro nosso projeto.